Oi, hoje o vídeo é um Get Ready With Me Desde o início, como eu fiz Me aprontei pra uma reunião A trabalho Pra esse tipo de ocasião Não... Eu não preciso de muita maquiagem Uma coisa mais séria Toda séria Diferente da Rona Baladeira do final de semana Porque a vida é mara E adoramos nos divertir de vez em quando Espero que vocês gostem do vídeo Fiquem assistindo o tutorial Eu não sei porquê, mas eu sempre começo Minha maquiagem fazendo o primeiro olho E foi muito simples o que eu fiz Eu peguei uma sombra marrom Espumei toda a minha pálpebra Depois vim com um marrom um pouquinho mais escuro Fiz uma somada só pra marcar um pouco O meu côncavo, essa sombra eu posso usar Até mesmo o bronzeador Não precisa ser uma sombra em si Em seguida eu passei um lápis marrom No olho, que eu não quero estar um olho escurão E depois finalizei com muita máscara Máscaras eu posso usar à vontade Porque eu amo um cílio, amo volumoso Pra finalizar, dei uma limpadinha e pronto Bom, vamos começar agora nessa pele Eu não vou usar muitos produtos É mais uma pele que eu costumo usar Assim, quando eu quero fazer uma maquiagem rápida Por isso que o nome do vídeo é Maquiagem rápida E eu vou começar Com uma camada da minha base Deixa eu ver se é essa Minha cor 46 Golden Deep Como eu tô bem bronzeada Minha cor tá um pouco mais escura O próximo passo é um corretivo Esse é o da Dior Já tá meio que acabando Eu primeiro aplico Meio que com o dedo O legal desse corretivo É que ele não acumula nas suas olheiras Agora eu pego um pincelzinho desses Na verdade eu prefiro aplicar Aplicativo com minha Beauty Blender Eu não deveria Mas eu molhei minha Beauty Blender Com o Studio Fix da MAC Tô com preguiça de ir lá no meu banheiro Molhar meu Beauty Blender com água Eu gosto de aplicar com a Beauty Blender Dando batidinhas Que aí o produto Fica mais bem aplicado Próximo passo é que eu gosto de clarear um pouco Essas minhas áreas Que eu tenho pavô Então o que eu faço Depois do corretivo Eu venho com o meu Touch Eclare Mesma esponjinha Touch Eclare aplicado Agora eu vou vir Com o meu pó Esse é o pó solto de banana Da B9 Um pincel grandão Eu aplico ele meio que do lado Pra não sujar minhas coisas Pra não sujar todo o móvel Por isso que eu tô aplicando ele meio que de lado De volta com minha pele um pouco mais matificada Agora eu vou usar o meu produtinho Que é o escolhido do Dutavase É o Naked Flush Ele vem com Ele vem com bronzer O iluminador E o blush Eu vou começar primeiro com o bronzer Então eu vou pegar O bronzer Eu não vou fazer um contorno muito Exagerado Porque Como não é maquiagem pra noite É mais uma maquiagem pra dia Uma maquiagem que você pode usar pra ir pra trabalhar Uma maquiagem que você pode usar pra uma reunião Pra um almoço E por aí vai Primeiro eu tô marcando tudo E agora eu vou começar a esfumar Pegando outro pincelzinho do mesmo F05 da Sigma Eu vou pegar agora o meu iluminador Eu não quero uma coisa super iluminada Então eu vou colocar pouco produto Mas eu adoro essa pontinha iluminada E por fim Agora o meu blush Eu vou pintar minha sobrancelha Minha sobrancelha tá precisando tirar Saindo do almoço Eu vou direto fazer minha sobrancelha Tá horrível Espero que vocês não consigam ver O quão feia que está E pra finalizar a minha make Eu vou usar um Um lapisinho de boca Da Humber Decay Se chama Naked E eu vou preencher meu lábio todo Iluminando um pouco o meu lábio Eu tô usando esse Batãozinho da Nars Eu vou deixar E essa é a minha make do dia a dia É uma pele mais simples Não com muitos produtos Que eu uso mais quando tem um compromisso mais rápido Um almoço Ou talvez a trabalho Uma reunião E por aí vai Uma coisa quando você não quer passar muita maquiagem Um olho mais neutro Com um pouquinho de brilho Rímel Uma pele limpa Com um pouco de contorno E bastante produtivo Para camuflar suas orelhas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje A make é essa Como vocês já viram no início do vídeo Mostrando tudo Agora eu tô colocando minha camisa Meu laço Ficou muito grande Fica caída Um menininho um pouco Então blazer Cabelo tá Bonito e comportado Vamos colocar aqui pra dentro por enquanto E agora o sapato Eu vou usar o meu sapatinho Valentino Que não é alto E é confortável E é isso Tchau